Mano, tava farmando aqui, cara, e tipo, eu fui olhar, mano, o tanto que eu farmei, cara, e basicamente apareceu aqui 376 bilhões, mano. Não, não, agora, agora foi o Farmas, mano, porque imagina, velho, pra abrir, mano, vai dar muito, mas muito, eu não tô brincando, cara, vai dar muito XP. Então é lógico que a gente pensou de 300 vezes aqui, mano, bora começar a girar, porque eu tô muito ansioso pra ver o que vai vir, mano. Pelo menos o épicozinho, velho, na moral. Ô, me dá um épico jogo. E isso, cara, olha o preço dessa Star, mas tudo bem. Vou começar, vai, mano, abra bem, sem Merlin, não, mano. Ó, vem a Merlin, mas outros personagens, mano, ó, o Izo, mano, é tudo muito estranho, é o Ban e a Merlin, cara, Caramba, de cabelo branco, tipo, roupa de terno, cara, meu Deus, ó, raro, raro já é? Mano, pensa, galera, vocês vão falar que o raro é que, mano, porra, pro noob, raro é 6,1%, mano. Vocês podem estar falando, tá vendo, raro é ruim, mano, mas, ó, pra mim é 6,1%, então pra mim é bom, tá ligado? Digamos assim, meu Deus, o épico, cara, de 0,92, nice, farmão já. Meu amigo, deixa eu testar essa, mano, sei lá, velho, essa brabeza aqui, velho, ó, deixa eu ver. Mano, 20 milhões de DPC, cara, já aumentou 5 milhões, mano, ó, vou continuar girando, cara. Nossa, velho, raro com Strong 2, nossa, mano, tamo farmando, hein, galera, tamo farmando, velho. Vamos ver o nosso DPC de novo, velho, agora, ó, raro com Strong 2, cara, já aumentou, mano, Pode ficar tranquilo que agora, velho, meu amigo, deixa eu ver isso daqui pra eu usar um fuse. Ah, já vai pro level 118, aí, no mínimo, né, no mínimo, cara. Olha o tanto de personagem que a gente tá gastando, na moral, todo dinheiro, né, na realidade, personagem, não tem nada a ver. Mas bora lá, agora Legendary Pit, mano, é a tristeza total, mas eu peguei um épico de 0,9%. O mais engraçado, galera, da sorte aqui, mano, é que, tipo, por exemplo, se você parar pra pensar, tipo, Nesse Open pode vir um Secret Shine, ou também pode vir o pior personagem do jogo. Tipo, às vezes pode vir, sei lá, velho, é muito random, tá ligado? Mas bora lá, agora sim, mano, já tamo ficando mais forte, mano, e coloca forte nisso, porque, meu amigo... Não, raro pra mim aqui, tá falando como épico, mano, não tem como mais, não. Beleza, deixa agora eu evoluir o meu personagem, nice, vamos ver, 57 milhões, ó. Olha isso, já tá chegando, hein, galera. Tá chegando, meu amigo, strong 1. E, nossa, mano, a gente não vai nem conseguir deixar o meu personagem ali pra conseguir colocar o personagem. No meu deck ainda, mano, tá muito hard. Cê é louco, mano, o jogo podia ser humildado, aqui, ó, humildaço, podia fazer aquele favorzão, né, mano? Que isso, cara, nem ali, velho, um personagenzinho meu vai virar o mais forte, sei lá. Tá, Fuse Owl, nossa, mano, nem chegou perto, caraca, mano, ó. Deixa eu ver qual level ele fica, level 120? Deixa eu ver, mano, ó, 120 vai ficar com 26 milhões, né? Não, pera, ué, calma aí, calma aí, 26 milhões? Ah, não, mas é que eu coloquei tudo errado, né, cara? Aí é bom, deve ficar com 64 milhões, é. Só level 121 aí que ele vai ultrapassar e já vai poder ficar aí no meu deck. Então, já achei interessante. E agora, né, o meu mais forte é aquele. E eu preciso de XP, mano. Falar a verdade pra vocês, eu preciso muito de XP. Mas parece que no Upa, ó, eu podia ter aproveitado e usado essa função de XP. Mas, galera, não tenho tanta dó de usar essas poções que, na moral, pro noob aqui pegar uma poçãozinha dessa é sofrido, velho. É sofrido. E, olha, eu não achei tão difícil aqui de pegar, mano, esse dinheirinho, não. Foi até que rapidinho, galera, umas 4 horas. Mas isso é pouco, imagina quando eu for dormir, tá ligado? O bagulho vai estourar ali meu DPC. Então, só bora, galera. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ir pra Bleach, porque é aqui, galera. Aqui tem o Farmas, mano. Não tem como, mas não. Nós precisamos aqui, galera, terminar essa missão. E, realmente, aqui é um grande problema, mano. Porque tem boss com 300 bilhões de vida. Tem boss, mano. Deixa eu ver ali o último boss, inclusive, quanto de vida tem. Bora aqui. Só dar uma bizonhada, tá ligado? Olha isso. 100 bilhões de vida, meu irmão. 100 bilhões de vida? Cara, eu não levo nem um bilhão por segundo, velho. Meu amigo, é bem mais hard, né? Mas, se bem que a gente tá amassando ele, cara. É, eu não acho que é um problemão não, hein, mano? Porque a gente tá amassando. Eu acho que, pelo menos, na metade dessa missão, a gente já consegue chegar, né? Porque vai dificultando, galera. Não tem jeito, né? Aos poucos, as missões vão ficando bem mais hard e tudo mais. Mas, o que importa aqui, galera, é que a gente já tá conseguindo solar os bichinhos aqui, ó. De ímpete, né? Os primeiros, mano. E o problema é que eles são 30, né? Ou seja, a gente vai ter que dar 60 bilhões de dano, ó. Podia ser tudo acumulado. Podia ter um auto-skip de missão insano, sem robux, cara. Um pacotezinho, rapaz. Olha o Tinizinho, né? Pra salvar nosso dia. Velho, eu vou ficar hesitando. Até vim... Fica vindo Tini, tá ligado? Eu consigo ver? É um personagem que a gente vê anãozaço, mano. O mais do possível. Não, não. Eu quero ver, cara. Bora. Respawnou, beleza. Aparece, mano. Tinizera, tinizera. Manda braba, jogo. Manda braba. Ah, mano. Veio a braba, hein, velho. Cadê, cara? Acho que era o Tini, rapaz. É um Tini, mano. Ele é muito bom. Ele tem muita pouca vida. E a gente consegue ganhar a mesma missão em troca dele, cara. E, ó, vi aí o Tini de novo, mano. Aí sim, velho. Eu tô vendo progresso aqui, velho. Na moral. Tini não tem como. Mano, vamos terminar aqui a primeira missãozinha. Nice. 20 milhãozinha. Vem mais um Tini, cara. A Tini é a formação, mano. Aê, brabo, mano. Agora é só derrotar mais 5 aqui do Tini 2, mano. Só bora. Olha, mais um aqui pra gente finalizar. Empty 2, mano. Esse é o Farmas, cara. Nice. Terminamos aqui agora. Isso. Boa, 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 boa. Agora volta, mano. Agora GG. Chegamos, velho. Eu vou falar de novo aqui. Cara, precisa derrotar mais ainda, mano. Não para. Essas missões que tem que derrotar 20. Mais, velho. É sacanagem, hein. Mas, bom. Eu acho que esse daqui são os últimos, né? São os terceiros. Então, basicamente, já já é a missão ali do semi-boss. Aí já é mais suave. Mano. Que isso, cara. Ô, Nus. Para de spawnar Giant aqui, cara. Giant é a pior coisa desse jogo, velho. Na moral, mano. Giant não para de aparecer, velho. É incrível. Beleza? Deixa eu ir ali, ó. Pro próximozão. Tem pouco desse 3, né, mano? Aqui no meio tem dois dele, beleza. E ali do outro lado, mano? Ah, tem um outro ali. Então, é. Tá safe, tá safe. Só que eles são bem separados. É ruim para a gente que é noob, velho. E no tag impede correr, tá ligado? Então vai ser meio tenso. Fora que também os personagens não são tão rápido. Nem tem magnete. Então, se não, já tá mirando ali. Indo para lá, tá ligado? Na fúria, velho. Beleza, ó. Colocamos já. Nice. Outro também é 3? Não, outro é 1. Deixa eu ver aqui, cara. É, também... Ali é 3 também. Então eu já vou focar. Oi, tá bugadônico, galera. Azul, na moral. Tá tudo ficando platinado. Eu tô falando, mano. Mano, faz uma voz estranha, cara. Tá tudo ficando platinado. Simplesmente platino, tá ligado? Não deu pra falar. Ah, mano. Então, vamos platinar. Beleza, meu parceiro. É agora, ó. Amassei um. Cadê? Vamos para o próximo, mano. Cadê, rapaz? Olha os gigantes ali aparecendo. Insanamente bravo. Beleza, agora é só a gente finalizar esse e voltar ali pro Farmas, cara. Nice do nice. Ô, na moral, já tô há quase duas horas fazendo isso daqui, velho. O bagulho tá insano, mano. Na moral. Mas, bom, galera. O vídeo só vai ficando por aqui. É uma expressão. Sabe, mano. No próximo eu já posso até vir tunadão. Eu vou vir mais forte ainda, né? Porque, caraca, não tem como não, galera. Sério, agora a gente tá com o DPC bem maior. Lembrando, pra gente solar a Run 60, a gente vai precisar de 50 milhões a 60 milhões de dano. Então, é isso que a gente tá agora no foco, mano. Run 60 é porque a gente vai ganhar mais um personagem. Mas é isso, mano. Realmente, espero que você tenha gostado. Tamo junto aí, galera. É nóis. Valeu, falou. E fui! 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 Fui!